Oi gente, tô eu aqui de volta, sumida, né? Dei uma sumidinha aqui dos vídeos no YouTube, na correria. Eu vim aqui hoje ao pedido das meninas também. Tô voltando com esses porta-doce, porta-chocolate, cora-papaz, uma lembrancinha bem bacaninha, bem barata pra fazer rapidinho. A gente coloca aqui os bombonzinhos aqui, tá? O pessoal pediu pra fazer e tô aqui. Então, vamos lá. É bem rápido, bem básico. Já vou ajeitar aqui, já não vou nem parar o vídeo. A gente ir direto lá. Bem simples, tá? A gente vai precisar de feltro. O que que eu fiz aqui? Já risquei aqui, ó, um feltro duplo, um pedaço de feltro aqui, ó, pode ver que tá até já meio que usadinho aqui, por isso que a gente fala pra não jogar nada fora, ó. Aí, aqui, um pedacinho pra que eu risquei o fundo, já tá arriscado aqui, e risquei o corpinho. Já risquei, e tá tudo aí, tá, pessoal? Vou deixar o molde aí, como sempre eu deixo, tá? Ó, vamos cortar no risco. Vou cortar todo esse coelhinho aqui, essa coelhinha, no risco. E já venho, ó, também no risco. E vou cortar também o fundo no risco também, tá? Sem segredo nenhum, né? Prontinho, já cortei aqui todinho o risco, vou desvirar aqui. E ajeitar aqui, ó, com o alfinete, pra não, pra ficar já no lugar certo, né? Aí, eu sou a doida do alfinete mesmo, assumida, já gosto de pôr meus alfinetinhos aqui. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa linha aqui, ó, de bordar, ó, pra tá fazendo o caseado aqui. Pode ser da linha de costura também, né? A linha normal de costura. Olha, olha aqui, parece. Tá tudo lá fora, eu dou minhas aulas. Mas é a linha de costura normal também, você pode arrumar uma rosa, uma cor que você queira, e deixar ela assim, dupla, tá? Aqui, no caso, é uma só. Tá bom? Mas a linha comum de costura também funciona, fica bem delicadinho. Aí, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o ponto caseado, vamos deixar um espaço aqui, ó, nas costinhas dela, pra poder tá guardando os docinhos, né, os chocolates. Então, você calcula uns três dedos, tá? E faz uma marcação. Ó, não tem muita medida, não. Faz um, coloca aqui os três dedos aqui e marca. Ó, vai ficar dessa marca aqui, até essa curvinha aqui do pescocinho. Tá? A gente vai deixar isso aqui aberto. Então, você pode tá começando, ó, fazer o caseado de onde você preferir, né? Já fecha aqui primeiro, ou começa a dar a volta toda primeiro e para aqui. Quando tiver chegando, eu vou mostrar. Porque aqui tem que a gente tem que colocar o fundinho dele, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com o caseado. Aqui, vou aproximar mais aqui. Só começar pra vocês terem uma ideia, né, do lugarzinho onde, mas aí no molde eu vou marcar aí, tá? Vou deixar tudo aí pra vocês. Ó. Vocês podem tá fazendo pra dar de presente e vender, né? Tá? E faz o seu caseado aí, a sua moda. Cada um tem um jeito de fazer o seu caseado. E é isso, ó. Vou fazer toda essa volta aqui dela, ó. Vou parar aqui no pezinho, ó. E quando tiver terminando aqui, eu volto pra mostrar. É, terminei aqui do lado. Esqueci de parar e mostrar, mas não tem segredo. É só arrematar aqui, tá? Não tem nada de mais. Já comecei aqui, eu vou fechar só aqui até a marcação que eu fiz. Então, vou fazer o caseado só até aqui. Pra ficar a bolsinha, né? Uma bolsinha, na verdade, ele fica... Essa lembrancinha, você pode tá vendendo até 10 reais. Você vende bem. Ou mais, né? Dependendo da sua região. Ou um pouquinho menos. Não tem quantidade, né? Ó, já fechei aqui do lado. Pronto. Depois, essa marquinha aqui sai com o ferro. Ou com algum calorzinho. Agora, a gente vai fechar aqui o fundo, né? O fundo que é mais chatinho pra explicar, assim. No caso, aqui tem mais detalhes, né? Então, eu vou encaixar aqui esse fundinho. Aqui, vou ver o colado que tava isso. Vou ajeitar aqui, ó. Eu costumo dar uma dobradinha assim, ó. Pra tá marcando, mais ou menos. Onde eu vou começar aqui, ó. Pra você marquinha. Fiz aquela marquinha. Já encaixo aqui, ó. Encaixo e dou uma segurada aqui com o alfinete. E ajeito aqui o restante, ó. Eu nem que enfio aqui no meio. Dou uma dobradinha. Dou uma segurada aqui também. Conforme vai fazendo, você vai ajeitando, alinhando aqui, ó. Na beiradinha. Tá? Então, só começar aqui, ó. Já dei um nozinho aqui na linha. Vou começar aqui por dentro. Aqui na beiradinha. Na pontinha, né? Ó, vou esconder aqui por dentro. E pego lá a outra, a barriguinha dela. Normalmente, ó. Pronto, já comecei a fechar. Agora já posso tirar o alfinete. Pronto, aí é só seguir. Ó, a gente vai seguindo aqui. E vai ajeitando aqui, alinhando ele aqui. Uma beiradinha na outra. Só ir fechando, tranquilo, né? Tem nada desse greminho, de nada isso aqui. É muito gostoso de fazer o caseado. E o feltro é um material barato. Depois a gente, eu vou terminar aqui, né? E arremata aqui no final, normalmente, tranquilo, né, pessoal? Depois a gente só vai usar um lacinho. E dois olhinhos. Que eu coloquei duas meia pérolas, ó. Dessas pretinhas aqui. Mas você pode bordar o olhinho. Pode fazer de canetinha, tá? Que você não tiver aí, você improvisa. Então, eu vou terminando aqui o fundinho aqui da coelhinha. E já volto pra terminar. Sabe? E hoje eu ia esquecendo de um detalhe importante. Aqui, ó, a cabecinha. A gente vai encher um pouquinho, ó. Um pouco cheinho, ó. Ficar vazia, ela ficar sem graça, né? Eu acho que ia ficar sem graça. Então, eu vou encher aqui um pouquinho. Por aqui mesmo. Põe lá. Com a ajuda de alguma ferramenta aí. Improvisa aí. Só um pouquinho. Vou dar um volume, né? Pra ficar um coelho chupado. Sem vida. Coelho já é fofinho, né? Ó. Aí você pode fazer azul, verde, amarelo, marronzinho. Todas essas cores. Fica muito fofo. Dá uma enchidinha. E aí, eu vou dar um pontinho aqui pra o enchimento não tá escapando, né? Aqui por fora, ó. Eu poderia, a gente poderia tá colando, né? Vai ficar meio que estranho aqui, você pôr a cola aqui. Sei lá. Achei mais prático dar um pontinho por dentro, ó. Bem rapidinho. Porque aqui depois vai esconder. Vai ficar um pontinho delicadinho. Só na parte de trás, ó. Fica um pontinho bem discreto. E aqui mesmo você arremata aqui. Porque o lado que você escolher que vai ficar na frente, um lacinho. Você, né? Ou você também pode pôr o lacinho dos dois lados também, né? É uma ideia. E pronto, só pra segurar aqui, ó. Né? Senão ia ficar fugindo. Aí, eu já marco aqui o lugar onde é o olhinho. Deixa eu olhar aqui. Baseando nesse aqui que já tá pronto. Vira de frente assim. Já marca lá com alguma coisa, põe no alfinete, né? Alguma coisa assim. Ó, eu já vou colar aqui o olhinho. Deixei um jeito. Vou com a cola quente mesmo. Bem pouquinho. E já colo o outro também. Ó, gente. Na produção aí, é rapidinho pra fazer. É, ideia pra lembrancinha de, pra professor, pra até pra vender pra alunos, né? Pra família toda aí. Ó, só vou colar aqui o lacinho. E encher. Não vai ter chocolate aqui pra colocar. Porque eu e o Miguel já comemos tudo o chocolate. Só ficou os da foto mesmo. Ó, que fofo, né, pessoal? Olha. Que ideia legal. Rápida. E eu tô esquecendo de pedir o like de vocês, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, né? Falta aqui o rabinho. Ó, o rabinho todo. Faz toda a diferença de sanão rabinho. Rabinho rapidinho também. Eu tô meio que sem prática, né, gente? Fiquei tanto tempo fora dos vídeos que eu tô meio embananada aqui. Confesso. Mas, tudo bem. Eu tô ansiosa pra acabar o vídeo. Ficou sério. Tô ansiosa pra deixar a peça pronta aí. Passar logo o vídeo. Subir o vídeo pra vocês estarem fazendo. Porque eu já fiquei muito tempo fora daqui, né? E já tem uns bons dias que me pediram essa peça aqui. Ó, a gente faz assim, uma lãzinha branca, simples, ó. Tem os pompons também já prontos, né? Você vê aí. Ó, eu peguei uma lãzinha branca. Em dois dedos eu vou enrolar umas dez vezes, tá? Aí a gente vai amarrar ao meio. Enquanto você faz aí os pontinhos, pede pra alguém tá fazendo os pomponzinhos, né? Ó, dá uns dois em um, ó. Tá bom. Já adianta bem o meu trabalho, né? Quantos não dá pra fazer um dia? Ó, agora eu vou cortar aqui essas alcinhas, ó. Aí você vai só parando assim, ó. Deixar em menorzinho, redondinho. Do tamanho que você quer aí, ó. Deixar ele redondinho. Eu corto bastante, faz isso aqui, ó. Vai ajudar a ficar bem fofinho, ó. Deixa eu ir mais umas pernujenzinhas mais fofinhas, né? Ó, assim, ó. Pronto. Agora sim. Nossa corinha vai ficar pronta. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa seu like aí, compartilha, se inscreva, ativa o sininho aí pra tá recebendo todos os vídeos, tá bom? Deixa seu comentário aí se você gostou, se você vai fazer da onde você é. O que você quer ver aqui no canal, tá bom? Eu adoro que me deem sugestões, tá bom? E é isso. Façam muitos colhinhos aí. Eu quero ver, me mandem foto, hein, gente? Um beijo no coração. Fique com Deus e obrigada.